Salve, salve, muito bem-vindos ao canal Rua do Inconsciente. Muito bem, esse é um vídeo mais curto, mais condensado, novamente aí trazendo uma reflexão para pensar um pouco esse cenário do confinamento. Eu tenho tido, assim, muitas perguntas a respeito do confinamento, muito, dei até aí uma contribuição para uma parceira do Corre, o coletivo, se eu não me engano, e tenho feito algumas palestras para ir falar um pouco sobre psique em tempos de confinamento, né, senhores? Então eu tenho notado que há um aumento considerável de processos ansiogênicos, Então, o processo ansiogênico aqui de uma linguagem mais energética, né, a gente pode pensar como um acúmulo de energia, né, então o fato de estar em casa, de estar tendo pouquíssimas trocas sociais, né, pouquíssimas interações com outras pessoas, com outros lugares, com outros territórios, levam-nos, né, a um acúmulo mesmo de energia, né, nossa energia psíquica não está circulando, não está oxigenando, né. Bom, senhores, isso na hora do sono traz problemas, tá, porque para você descansar, você precisa estar cansado, né, para você conseguir ter uma boa noite de sono, você precisa minimamente ter descarregado, né, alguma coisa aí no mundo, né, e o que acontece é que ao ficar confinado, né, sem contar os fenômenos físicos, né, a falta de sol, né, quer dizer, tudo isso contribui para uma maior dificuldade do sono, né, e tem acontecido fenômenos interessantes, né, eu atendo algumas pessoas em condições muito graves, muito precoces, né, passando processos muito difíceis, né, e às vezes alguns analisantes, não só agora, isso eu já tinha observado antes, adormecem na sessão, né, Então, é muito comum algumas pessoas fazerem o uso da sessão terapêutica para dormir, e aí há que se ter uma sensibilidade para entender o fenômeno, né, é muito fácil você simplificar isso como uma resistência, né, não é disso que se trata, eu vejo na maior parte das vezes, né, Mas eu observo, senhores, que nós, atês, analistas, às vezes presentes dentro desses fenômenos, né, da pessoa dormir na nossa companhia, nós estamos repetindo uma cena materna, né, nós estamos simbolizando, né, é claro que de uma forma inconsciente, para essas pessoas, o sono do bebê, né, O sono do bebê, para que ele tenha qualidade, pressupõe um ambiente tranquilo, pressupõe um ambiente cuidadoso, né, pressupõe um ambiente amoroso, diria, né, Então, eu tenho percebido aí uma constante fala, né, dos analisantes, dos acompanhados, de uma sonolência, né, de um apagamento durante a sessão e pós-sessão, né, Isso tem muito a ver com a pandemia, né, que evoca os medos mais profundos de todos, né, a proximidade com uma doença e com a morte, né, Isso é assustador, e, geralmente, em situações assim, grande parte dos sujeitos regridem, né, revivem experiências primevas, né, experiências iniciáticas, né, Então, trazendo tudo isso, para que a gente tenha uma compreensão de que a insônia, ela dá notícias, né, Dessas questões. E está existindo um aumento gigantesco de remédio para dormir. As pessoas estão se automedicando, né, E aí, se perde a oportunidade de explorar a insônia, né, De conhecer esse fenômeno. Eu sei que não é fácil, né, assim, É terrível uma insônia prolongada de dois, três dias, né, Mas isso está a serviço de algum processo psíquico, né, O que é importante é que a gente consiga, Dentro das nossas limitações, Tomar sol e fazer exercício físico, né, Então, nem que seja dança, nem que seja flexões, né, Mas a gente tem no YouTube uma série de dicas De como fazer exercício físico. Eu não consigo fazer o confinamento total, né, Não dou conta, né, Então eu preciso de dar uma caminhada pelo menos por dia, Ou ir até uma praça tomar um sol, Ponho a máscara, álcool gel, Fico distanciado aí das pessoas, né, Então a gente é um terreno delicado, né, Quer dizer, como cada um lida com isso, né, O ideal é um confinamento total, né, É possível isso? Pra alguma grande parte das pessoas, não, né, Então como que a gente pode fazer concessões Pra não pirar, né, Pra aguentar também atravessar esse momento, né, E poder dormir, né, A gente sabe que a ausência de sono e a insônia São fatores que têm grande força Nos processos psicopatológicos, né, O ser humano precisa dormir, Senão ele não aguenta o tranco, né, Então, tô trazendo isso pra vocês pensarem Que o sono, o dormir, o descanso É uma entrega, né, É uma doação ao inconsciente, Como se fosse uma morte, né, Então, há que se ter algum tipo de confiança No processo do dormir, né, Se você está lotado de pensamentos obsessivos, Ansiogênicos e medos, Dormir parece com vou morrer, né, E aí ele perde essa característica de descanso, né, Então é muito importante a gente pensar No confinamento e na pandemia Qual tem sido a qualidade da nossa consciência, né, Será que a gente não tá vendo notícias demais? Será que a gente não tá lendo demais sobre coronavírus? Será que a gente não tá Sobrecarregando a consciência, né, E aí é claro que isso tem efeitos no inconsciente, né, Então como, sabe, readequar a nossa rotina Pra que a gente consiga respiros, né, O exercício físico é muito importante, né, Então se você conseguir, É muito importante que você tenha uma frequência De no mínimo, né, 40 minutos diária de exercício De transpirar mesmo, né, Tá bom? Fica a dica, né, Pequeno vídeo aí, Espero que ajude você aí Nessa travessia tão difícil Que tem sido esse confinamento, né, E essa quarentena Forte abraço, dê o like, Se inscreve no canal Pra que esse vídeo tenha mais alcance Bom dia pra você, Força! E fora psicopata sádico Bolsonaro Beijo!